A PM de Três Lagoas recuperou nesta quarta-feira um carro roubado no estado do Mato Grosso e com placas falsas de Ponta Porã. Vamos ver a matéria. A polícia militar fazia rondas pela Ronufo Marques Leal na tarde desta quarta-feira quando avistaram uma carreta cegonha que fazia o trajeto Campo Grande-São Paulo passar pela rodovia próxima ao porto de Jupiá. Os policiais estranharam que havia somente cinco carros em cima do veículo e resolveram fazer uma abordagem de rotina. Durante a fiscalização nos carros que estavam sendo carregados os policiais repararam que um veículo Volkswagen Golf de cor branca com placas de Ponta Porã estava com a documentação com detalhes que não batia com o de praxe já efetuado pelo detrano de Mato Grosso do Sul. Ao conferir a numeração do chassi, a numeração não bateu com aquilo que estava no documento e uma verificação mais apurada constatou que o veículo tinha queixa de furto e roubo e que o veículo havia sido subtraído no estado de Mato Grosso. O motorista do caminhão que era contratado estava junto com o proprietário do caminhão dentro da gabine. O dono da carreta explicou que ele é contratado rotineiramente por empresas que compram o carro em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ele leva para São Paulo para ser revendido nas garagens de lá. Ele relatou que recebeu o frete, foi contratado o frete para fazer o transporte dos veículos de uma garagem de Campo Grande para outra garagem em São Bernardo do Campo, interior paulista. Ele repassou as informações e dados do vendedor do veículo em Campo Grande e também do comprador em São Paulo. Agora o inquérito foi aberto pela Polícia Civil e será investigado. O vendedor da cidade de Campo Grande e o comprador de São Bernardo do Campo serão chamados para prestar depoimentos. O carro foi apreendido e está no pátio do Detran aguardando por perícia.